Vamos ali conhecer mais um youtuber Vamos conhecer mais um youtuber Vamos atravessar aqui Quem será que eu vou ver agora? Mamamama, oi! Rock! Você já sabe quem é, né? Falei rock Mamamama, oi! Mamamama, oi! Rock! Rapaz do céu! Olha ele aqui, ó! Olha, meu irmão! Ó, Borga! Isso aqui é a voz, capixaba, rapaz! Que isso, rapaz! Seja bem-vindo à minha casa! A nossa casa, né? Eu ia descer filmando, aí o cara já vem primeiro! Profissional é outra coisa! Pois é, né? Tô igual o Jair agora! Já chega! Ó, eu tava fazendo um vídeo ali, vindo pra cá Falando, né? Então, no meu vídeo eu já falei até assim Eu falei assim, ó, não adianta fazer surpresa que tá escrito na descrição Então, eu vou fazer o meu já já, mas primeiro vamos conversar aqui É porque a gente faz o vídeo, a gente, quando a gente coloca o vídeo, a gente coloca na descrição Já, o que é, né? É, tem muita gente que fala assim, ah, eu tenho uma surpresa, vocês vão saber, o cara já sabe, o cara já leu, né? Tá na descrição do vídeo Cara, eu tô muito feliz de encontrar a Cajal Antonelli, você não tem noção Ah, fala sério, cara! Eu tava falando ali no meu vídeo, isso é pro seu canal, né? Então, eu vou falar aqui também Eu tava falando ali no meu vídeo que antes de eu voltar a trabalhar com o motorista carreteiro, eu já assisti os vídeos dele Então, eu era doido pra encontrar com ele, meu conterrâneo Então, assim, depois que eu voltei a trabalhar, eu ficava doido pra ver, eu vi o caminhão dele de longe já algumas duas ou três vezes Mas nunca dava certo, então agora, graças a Deus, deu certo Eu tava lá perto da sua área lá, cara, acho que é a casa da sua mãe, né? Ela mora em Manguinhos, né? Ela mora ali em Jacaraípe Jacaraípe, tá? Então é um estudante, eu tava vendo um civite ali É, perto, perto É perto, né? Civite 1 ali e tal É, perto Tava ali, descarreguei duas horas da madrugada e vim correndo pra cá, deu certo Que bacana, meu irmão, hein? Eu tô emocionado, é sério, meu irmão Rapaz, esse cara é louco, tô, rapaz, meu Deus do céu Imagina, né? Eu ia falar antes da gente começar a gravar, eu ia falar assim É, eu falo assim, agora vamos começar uma voz, algum vozeirão, não sei o que Aí o pessoal ia pensar que era o Pico, né? Mas o que a gente se encontrou com o Pico, né? Cara, faz de tudo um pouquinho, né? Loucutor, cantor de banda e outras coisas mais aí também Que legal Tá, você agora, deixa com nós, que agora nós vamos conversar aqui, botar um papo em dia aqui Tá bom, galera? Um abraço aí pra vocês aí, por enquanto, né? Falou, olha, satisfação imensa, um prazer de estar aqui invadindo, né? O canal do Cajal Tá invadindo, nada, você é... Ainda mais poderia imaginar uma coisa dessa, né? Você é de casa, rapaz, você é de casa, hein? Que coisa boa, cara, que maravilha Mais uma visita, você é louco, hein? Não sei se eu fico rindo, se eu fico emocionado ou se eu converso, pô, de sacanagem Vamos bater um papo aqui e depois a gente conversa com vocês aí Valeu, um abraço Valeu, galera, obrigado por estar até aqui, viu? Então, galera, beleza? Tá, aí o encontro meu com o Roque Rocha Beleza, deu tudo certinho, tudo bacana Ficou muito legal Pessoa gente boa demais, que adorei conhecer o Rocha aí, o Roque Rocha Tá certo? E agora eu vou convidar vocês pra assistir no canal deles Alguns já assistiram, eu tenho certeza Tá bom? Então tá aqui, ó Parte 1 e a parte 2 Tá bom? Porque o vídeo ficou bem grande Fez uma entrevista comigo e ele me deixou Numa sinuca de bico Que Deus me livre Mas tá bom, tá certo? Então tá aí a parte 1 e a parte 2 Tá bom? Assiste aí, vamos prestigiar Abraço, tudo de bom